E aí galera, beleza? Então vou estar começando uma série nova no canal trazendo o jogo Dead Frontier 2 Esse jogo galera, ele vai estar liberado na Steam para download e ele é um MMORPG Vou começar... Estarei começando trazendo essa série para o canal e espero que gostem, beleza galera? Então vamos lá Primeiro você tem que criar sua conta, que eu já criei Aí você faz o login Então vamos lá galera, essa aqui é a parte onde você cria o seu personagem Tem várias opções, tem masculino e feminino Tem vários tipos de opções, de rosto Tem esse rosto aqui, deixa eu ver um legal aqui para a gente colocar para o personagem Eu acho que esse X ficaria legal Cabelo Tem cabelo curto Encaracolado Médio Longo E com rabo de cavalo Vamos colocar... Bédio Tem a cor do cabelo, loiro Cinza, branco Escuro, castanho, vermelho Vamos colocar escuro Tem opções de barba Vários tipos de barba Mas vamos deixar sem E... Bigodes e cavanhaques O nome vai ser... Esse aqui Então vamos lá galera, vamos ver como é que começa o jogo Pelo que eu percebi Você tem várias opções nesse MMO Um exemplo, você tem um carro E esse veículo Ao você utilizar ele tem várias opções De... Porta-mala De guardar itens Como se fosse um baú Tem a opção de viajar Pelo que eu percebi galera Esse jogo vai ser enorme Com várias opções Você gasta gasolina Aí ele mostra A distância Quantas horas demoraria A quantidade de gasolina que vai gastar E você precisa de comida e água Para resistir a viagem Então vamos começar galera É... Deixa eu ver aqui Quando você aperta o tab Ele entra no inventório E tem opções de escolher skills e efeitos E tem um inventório Você começa com... Esse... Esse pedaço de madeira Esse pé de mesa É... Essa pistola Eita, já tem zumbi aqui galera No início É bem caótico o cenário galera Vamos lá Vamos voltar ao inventário Tem essa IVA 9 Que é essa pistola Que a gente está Uma camiseta Mochila E as munições da... Da IVA 9 Vamos ver os skills É... Esse skill aqui Garante a habilidade De correr mais rápido Esse aumenta a taxa De esquiva Esse aqui O pessoal não consegue Escutar você andando Os zumbis, né? Deixa eu ver aqui Eu já vou escolher um Eu vou escolher Deixa eu ver Quais tens aqui galera Pronto galera Escolhi o skill level 1 Aí agora ele vai aparecer aqui ó Lute Mais 10% de opções de lutear Mais 10% para encontrar itens de elite Mais 20% de chances de encontrar itens raros E mais 20% de chances de encontrar itens superiores Então bora galera Vamos desbravar aqui o mapa Pelo que eu percebi Esse jogo Ele é de mapa É mapa aberto E tem várias opções Ao você chegar próximo de um loot Você segura o E E aí aparece a opção do loot Que está no... No cadáver Por exemplo Deixa eu ver Tem um local aqui Para entrar Vamos entrar ali galera Ah Pelo que eu percebi Aqui é um local seguro Onde que você tem Vários NPCs Aqui é o seu baú Que tem 20 slots Para guardar itens Ah No caso Esses personagens São quests Você pode pegar quests Aí completando elas Você ganha 62 de dinheiro Você ganha dinheiro E experiência Tem caixa de correio Onde você dá para enviar E receber mensagens Tem caixa de correio Ah Tem como você resetar Os seus skills galera Mas Paga com dinheiro real Pelo que eu percebi galera A única coisa aqui Que você gasta É Com dinheiro real Seria cosméticos E a opção de restart O resto é O resto é Mercado Entre os próprios jogadores É O mercado do jogo Se baseia entre os jogadores Deixa eu ver aqui Vou pegar munição de Eu vou pegar de munição Nessa pistola que eu estou Pronto Comprei mais 50 munições Olha o Olha o set desse Olha o set desse Personagens galera Uau O cara está todo Level 9 Vamos pegar outra quest Aqui tem outra quest O que eu posso fazer para você? Uma quest Por favor Então vamos lá galera Vamos começar a primeira quest Galera Sempre Lembrem De vir É no início do jogo Nesse local aqui Que é onde você consegue as quests Ok? Então vamos lá É Pelo que eu sei Todos os locais Que estiverem Com o nome verde É onde você Encontra a sua quest Então vamos nessa aqui Primeira galera A primeira quest É Uma coisa também Que eu aprendi Quando você usar A pistola Você espera A mira carregar E aí você atira E aí você atira E aí quando ela carregar A setinha Você tem menos porcent Tem uma porcentagem menor Para errar o tiro E aí você vai E aí E quando você for Recarregar Todo tipo de arma Você tem que Recarregar no horário certo Porque ele tem um Coal Down Ele fica Ele anda mais devagar Quando você está Carregando Vamos aqui Nessa primeira porta Tem a opção também de usar Armas de mão galera Só que é bem lenta Pronto, morreu Morreu o zumbi Vamos lutear agora esses dois Combustível para o carro Combustível e o que é isso Ah, é leite condensado Leite condensado galera Vamos para o próximo quarto Vamos lutear aqui Vamos lutear aqui Vamos pegar pistola Que esse zumbi aqui é bem forte Outro zumbi Por isso, como eu expliquei galera Toda vez que vocês forem utilizar a arma Vocês esperem um tempinho Para a mira centralizar Porque aí ela dá também critical Recarrega Agora vamos embora Um cartão de crédito Para que serve Será É, deixa eu ver Um roof box O que seria uma roof box Ah galera Olha que interessante Uma roof box Ela aumenta o O porta malas do veículo Em 10% Para colocar itens Que interessante No caso Leite condensado Ele dá 600 calorias Ah é galera Eu esqueci de falar isso No caso Você tem level E a experiência Para passar para o próximo level Cada zumbi que você mata Dá uma quantidade de experiência Tem o dinheiro do jogo O dinheiro em game Tem a sua saúde O seu life Aí vem comida Que é a quantidade de calorias Que você tem que ter Para não morrer De fome E sede Que é a hidratação O que é isso galera O zumbi entrou Vocês viram galera O zumbi abre porta Nossa Não pode ficar É, muito tempo No inventário não Que o zumbi abre porta Cuidado galera Toda vez que vocês Foram olhar seu inventário É Presta atenção no som Porque o zumbi abre porta Aí no caso Leite condensado É para matar a fome É Combustível No caso É para o carro E é isso Por enquanto é isso galera Vamos logo pegar level 2 E terminar essa quest É Já fomos naquela porta Vamos na próxima agora É Agora A gente tem que ir Em qual porta Já fomos na branca Temos que ir nessa porta Será que está viva? Lembrando galera Sempre utilizem A arma Nesse Nesse zumbi Que ele tem muito life Eu estou com a impressão Que esses zumbis Vão levantar É Por enquanto não Vamos lootear Olha um zumbi entrou Ah galera Tem uma opção De você atirar Nos braços Que aí o zumbi É Ele dá menos dano Entre outros É Você atirando nos braços Ele dá menos Ele vai te acertar Menos E vai dar menos dano Mas eu recomendo Sempre Você Atirar na cabeça Da headshot Vamos lootear aqui Tem um rádio Aqui tocando Interessante galera A trilha sonora Desse jogo Eu recomendo Bastante galera Depois Eu vou deixar Na descrição O link dele Eu esqueci de dizer Que esse jogo Ele está na Steam Ok Ele ainda está em beta E deixa aí no comentário Quem começar a jogar Deixa o seu nick Para estar adicionando Vamos lá Agora Vamos aqui né Utilizar a chave Aí Ele se trancou Com a chave De ouro O que que tem aqui Não tem um zumbi Nada Ah tem uma porta Um armário Ah tem outra chave Nesse armário Galera É Aquele zumbi ali Ele está morto Se tem outra chave Então Nós vamos ter que subir aqui Para o segundo andar Zumbi galera Viu Por isso que De vez em quando É bom você sempre Dar HS Porque Com HS Você dá critical Ah É nessa sala aqui Que vai utilizar Aquela chave Que nós pegamos No armário Mas primeiro Vamos lutear Vamos começar Pelos Por aqui Olha Eu estou escutando Tiros Tem o terceiro andar Então vamos começar Aqui por baixo Tem essa porta É Só tem esse Esse armarinho Aqui para lutear Veio 18 munições Galera Que bom Vamos voltar Agora Tem Aquela porta Que nós pegamos A chave Lá embaixo E essa Outra porta Vamos nessa Primeiro É Dois locais Para a gente Estar luteando Um ID card ID card Seria Identidade Uma identidade Galera Vamos ver O que que é ID card Olha Encontramos Uma arma Superior Dois É um Deixa eu ver Que arma é essa Ah É aquele pedaço De madeira Dois por quatro Propriedade De Katrina É uma identidade É Aqui não tem mais nada Vamos para o próximo Agora Tem a escada E aquela porta Encontramos A chave Destrancada Nossa Que tanto De jumbi Galera Ah Aquele ali É o boss Pelo que parece Toda vez Que você Entrar em um cenário Para fazer uma quest Vai ter um boss Vamos matar o boss Galera Cuidado Cuidado Galera É Como eu disse Antes Toda vez Toda vez Que vocês Foram Recarregar A arma Afaste Bastante E recarregue Porque demora Esse boss Ele é bem Forte Tá vendo Pronto Matei os zumbis Errei o tiro Pronto Agora ficou Só o chefe Da sala Recarrega Entrou Outro zumbi Galera Puto Agora vamos matar o boss Corre Como eu disse Antes Galera Corre E recarrega Corre Galera Dá espaço E recarrega Pronto Eita O boss Largou uns bichinhos Que que é isso Galera O bicho Feio Que que será Que veio No boss Vamos ver Um raro CZ83 O que seria Isso Galera Deixa eu ver Deixa eu ver É É uma arma Galera É uma pistola Do tipo É do tipo Pistola Que ela dá Dois de dano Por hit Vamos lá Galera Vamos equipar Ela Ah É uma pistola Que interessante Mas qual munição Que ela usa Ah É o mesmo Tipo de munição Galera É uma .32 ACP Que é O tipo De De munição Que as pistolas Usam nesse jogo Tem isso Galera Quando vocês Forem É Quando você Lutear Ou Comprar Uma arma No jogo Olha primeiro O tipo De munição Vou descartar Alguns itens Pronto Pronto Agora É Parece que terminamos Galera Falta o terceiro andar Vamos lá Ver O terceiro andar Ah Galera Agora que eu vi Ela O pente dela Cabe 15 balas Pronto Já luteamos Todas as salas O que será Que tem no terceiro andar Um zumbi Que susto Galera Recarrega Agora vamos Luteando 20 munições De 12 Tem Uma Duas Três Quatro Cinco portas Vamos começar por essa Aqui um zumbi Morto Mais munições Galera De Dessa pistola Vamos para Próxima porta Essa porta Na esquerda Deixa eu ver O que tem aqui Um zumbi Morto E um armarinho Para lutear O kit médico Vamos agora Essa porta Na esquerda Tem um zumbi Pronto Vamos dar uma olhada Aqui É Por enquanto Só tinha Esse local Para estar luteando A gente Veio Dessa porta Da direita Aqui E agora Continua Hum Aqui é A escada Essa aqui Outro zumbi Pronto Tem dois lutes Ah galera Para você estar luteando Os itens Você aperta Põe em cima Do Você põe em cima Do item E segura O E Do teclado Bandagens Deixa eu ver Minha saúde 100 de vida Bandagens Cura 20 de vida E Causa Resistência A sangramentos Galera Isso evita Você de ter Sangramentos Se o zumbi Te atacar Iodine tablets São pílulas Que curam 5 de vida E Causa Resistência A radiação E galera Então vai ter locais Com radiação Entrou um zumbi Pronto Já lutei A sala Sim Vamos Para a próxima sala É essa aqui É a última sala Da quest Galera Do cenário É Parece que Acabou o local Arroz Galera Olha o zumbi Tá vivo O zumbi Tá vivo Aí galera Tem que ficar Atento Com esses zumbis Que se arrastam Vou usar o porrete Eita Errei Pronto Não Não morreu Ah Agora sim Antibióticos Boa galera Então É Pelo que eu Pelo que eu vi E terminamos Esse cenário Então é isso Galera Pelo que eu vi As quests São em cenários Você tem que ir Lá naquele Naquele DP Pegar a quest E ir no local Vamos ver aqui fora O que vai acontecer Vamos lá Entregar a quest E ver o que a gente Pra ganhar de itens Ah galera A gente Iam pôr de level São os level 2 Vamos lá Vamos entregar a quest E upar o level Com a skill Nova Cada vez que vocês Pegam um level Vocês ganham Uma skill É qual desses Que é a quest Ah Você vai no personagem E coloca Missão completa Você recebeu 62 dólares E 114 De experiência Pronto Será que tem mais quest Nele Não Missão completa Galera Vamos agora Que vem as skills Novas Estamos level 2 Deixa eu ver aqui Uma Boa pra gente Estar upando O nosso personagem Ah Tem Experiente na pistola Experiente no rifle Experiente na 12 Ah galera Esse jogo tem PVP Ali é a opção Mais 8% De dano Contra humanos Mais 5% De dano É Em HS Esse aqui É uma boa opção Né Red Hunter Esse aqui Dá mais 10% De Velocidade De Mira Acho que eu vou escolher Essa opção Aqui galera Fast Leader Mais 5% De experiências Ganha Pronto Agora estamos Com 2 2 skills Bom Então é isso Galera É Eu vou estar Trazendo essa série Para o canal Se vocês Estiverem gostando Deixa aí Seu joinha Deixa aí Comentário Embaixo Se alguém estiver Começando A jogar ele Deixa aí Seu nick E fala aí O que vocês estão achando Beleza Então valeu E até o próximo vídeo O que vocês estão achando